Bom dia a todos, é um prazer imenso de retornar a Porto Alegre, é um prazer imenso ter uma plateia bonita desse jeito. Tentar falar um pouquinho sobre algumas coisas que inspiram vocês, mas, primeiro, eu vou começar fazendo algumas provocações, vamos ver o que se passa depois disso. Obviamente, como bom filho da PUC, de São Paulo que sou, eu não posso começar uma palestra falando de educação sem citar uma pessoa, que é um Marco, chamado Paulo Freire, numa das minhas citações favoritas, que é Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Alguém já ouviu essa frase? Sim? Levanta a mão, quem já ouviu? Bom, legal. Muito boa, né? Agora, eu vou brincar um pouco com vocês, e vou pedir pra todo mundo fechar os olhos, eu posso fazer isso, porque, afinal, não é depois do meio-dia. Então, fechem os olhos e tentem imaginar três situações. Tenta pensar numa sala de aula do século XVIII, com poucas crianças, afinal, no século XVIII, a educação era privilégio de poucos. Nenhum contato com o mundo externo, a não ser aquela pessoa, que hoje a gente chama de professor, mas talvez naquela época se chamava de mestre, porque era a pessoa que conhecia o mundo. Imagina o que significa essa frase de Paulo Freire nesse contexto, de educação mediatizada pelo mundo, onde o mundo era simplesmente o professor que tinha todo o conhecimento e, efetivamente, estava ali em frente deles, contando. Ou imagine uma sala do século XIX, como as fotos do meio, onde existia até um outro contato com o exterior, que era através dos livros, mas, ainda assim, a maior referência era o professor. Ou, eventualmente, depois da democratização da educação, no século XX, onde tínhamos salas lotadas e, efetivamente, ainda assim, pouco contato com o exterior. Então, imagina essas três situações, imagina aquela frase de Paulo Freire, onde ele fala que nós somos educados uns pelos outros, mediatizados por esse mundo. A gente pode imaginar que a educação, então, era um pouquinho restrita. Agora, abram os olhos e deem uma olhada nesta foto. Estes são os principais backbones de internet no mundo. Se você colocar o mapa do mundo ali atrás, você vai ver Estados Unidos, Europa, América do Sul, África, e aquele ali indo para o lado do Oriente. Imagine o que significa uma educação mediatizada pelo mundo, onde o mundo está conectado. Onde o mundo é, efetivamente, um lugar onde todo mundo tem a possibilidade de se comunicar com todo mundo. Imagine um mundo onde você consegue assistir uma defesa de mestrado, mesmo não estando presencialmente no local, através do Second Life. Imagine um mundo... Ah, essas são fotos. Olha lá. Aquela moça chique de vestido dourado, de vestido rosa, de princesa, é a moça que está defendendo o mestrado. Não é chique isso? Muito bom, né? Hoje em dia, os jovens gostam muito de passar o seu tempo frente à internet, frente a um computador, frente a um celular, frente a um tablet. E esse é um exemplo de muitos de sites que jovens gostam de... Eu falo jovens parecendo que eu não sou do meio. Eu não sou mesmo. Estou chegando no Zenta já. O que vocês imaginam que é a parte que esses jovens mais gostam nesse tipo de site? Qual a parte que eles mais efetivamente utilizam? Tem noção? O vídeo em si? As propagandas das laterais? A parte que eles mais utilizam e gostam é uma parte que chama compartilhe. A maior parte, hoje em dia, dos acessos aos grandes portais de notícias, é feita através de redes sociais. Porque alguém compartilhou a notícia com os seus amigos da sua rede. Eu nem conhecia todos esses. Vocês conhecem? Eu não conhecia a metade. Nem sabia que existia tantas formas de compartilhar. E aí, obviamente, nesse meio todo, quando a gente está dentro da sala de aula, quando o professor está na sala de aula, ele fica com aquela cara de aloprado. Eu estou vendo que pouca gente riu. Então, deixa eu colocar uma versão mais nova da foto. Agora sim. Temos mais jovens aqui. Que bom. E aí vem a grande questão da nossa sala de aula atual e do que ela poderia sonhar em ser. Hoje a gente tem um mundo que nos fala que nós temos que ser cada vez mais protagonistas, mais autores. Mas a nossa sala de aula ainda encara o nosso estudante como um ouvinte passivo. Onde, voltando novamente a Paulo Freire, nós temos uma educação bancária, compartimentada. Primeiro matemática, depois ciências, depois história. Não pode ter história com matemática. Onde já se viu? E tem um segundo problema também. Porque, no final das contas, no mundo onde esses jovens convivem cada vez com mais tecnologia, a nossa escola ainda está pensando em discutir se efetivamente vamos ter um laboratório de informática com um computador por aluno. Esses jovens já são múltiplos devices. Em duas mãozinhas pequenas. Eles já têm um tablet, um celular, um notebook, um desktop. E, se duvidar, eles acessam a internet até pela televisão. Se a sessão da tarde não está legal, não tem problema. Eu vou para o canal do YouTube. Como vários exemplos nós vamos ver aqui hoje. É por demanda. E aí, o que acontece com isso tudo? A escola se afasta dos seus alunos. E, para o nosso professor, fica uma coisa ainda mais complicada, porque, às vezes, por conta de ficar naquele lugar próprio, não querer sair da sua zona de conforto, ele também se afasta do seu aluno. E aí, a gente escuta casos de alunos não são interessados. Mas, lógico, no mundo lá fora, eu sei que, se eu quiser aprender alguma coisa nesse exato momento, eu simplesmente entro na internet e procuro. Professor, professor, tenho uma dúvida. Calma, meu filho. Por que você quer que eu responda isso para você agora? Isso é só do terceiro bimestre? Para que apresse em aprender? E aí, esse afastamento, ele desmotiva os alunos, mas, efetivamente, ele desvaloriza os professores. Você tinha uma palestra esses dias muito legal, onde mostrava, provava, por A mais B, que, hoje em dia, o nosso professor é simplesmente um esquentador de marmita em micro-ondas. Porque ele simplesmente pega um conteúdo totalmente pronto e debulha sobre os seus alunos. A gente precisa de criadores, a gente precisa de pessoas inovadoras, a gente precisa de pessoas que, efetivamente, trabalhem com isso. Vão para frente, se movam, criem, compartilhem, colaborem. E se esse professor simplesmente fica lá esquentando a sua marmita, ele, no final do dia, está sendo desvalorizado. Porque ele pode muito mais. Ele sabe muito mais. Mas ele tem que seguir o protocolo. E aí, obviamente, a nossa juventude, hoje, não se reconhece na sua escola. E aí, por conta dessas questões todas que a gente consegue observar por aí, a gente chega a algumas conclusões de como fazer para mudar. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses seis minutos que me restam. Primeiro, é óbvio, não existe mais como você deixar a sala de aula desconectada dos avanços tecnológicos que estão fora dela. Não é uma questão de agora, é uma questão de ontem. Os nossos alunos já convivem com isso todo dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguém contar uma história de uma criança de três ou quatro anos que chegou na frente da televisão e fez assim. Isso se não aconteceu na casa de vocês. Já ouviram isso, não? Óbvio. Nós estamos num mundo touch, nós estamos num mundo por demanda. A nossa sala de aula também precisa oferecer isso, ouvir a peça de museu. E esses jovens, por conta disso, chegam na nossa escola com uma carga muito maior de informação. Obviamente que, por conta disso tudo, a conexão é uma grande ferramenta. que esses professores nossos podem utilizar quando estão com seus alunos e quando estão com esses aparatos tecnológicos. Mas, temos que tomar cuidado. Porque não é só a conexão. Temos outras estratégias, e eu tenho certeza que aqui por esse palco vão passar inúmeras experiências muito legais, como já passaram em outros TEDx Unisinos que eu assisti, que vão demonstrar que a gente tem outras opções, e que isso a gente tem que utilizar com os nossos alunos. Oxalá um dia teremos uma conexão realmente boa para todos. Mas temos que pensar em planos B. Aquela característica de qualquer hora, qualquer lugar, ela começa também a aparecer. Por que que eu preciso aprender matemática nos 50 minutos da minha aula? Eu tenho um mundo cercado de matemática, cercado de ciências, cercado de história. Por que que eu só posso aprender naquele exato momento em que eu estou na aula? Mas uma coisa muito interessante é que, a partir do momento em que você coloca, não que você coloca, que você permite que o seu aluno efetivamente trabalhe com o seu próprio device, você consegue desenvolver autonomia. Porque ele pode escolher que site utilizar, ele pode escolher inclusive se ele vai querer usar aquele equipamento ou não. e é mais do que um decorador, a gente quer efetivamente um aluno que seja autônomo o suficiente para entender quando ele precisa utilizar, quando é mais eficaz uma ferramenta ou outra. Obviamente, hoje em dia, mais professores, e aí as estatísticas mostram que mais professores estão utilizando recursos de informática do que antes. Mas cuidado! Se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais qualitativa em vez de quantitativa, você vai perceber que esses professores estão utilizando mais informática, mas eles estão usando as redes sociais também. Isso não significa que esses professores, a partir do momento em que sabem utilizar, sabem utilizar como estratégia da educação que ele oferece para os seus alunos. Então, ainda existe um caminho muito longo para ser percorrido em termos de capacitação de professores para esse uso. E olha que coisa interessante, daqueles que já usam, tanto alguns deles conseguem utilizar dentro de sala, mas fora de sala também, respondendo dúvidas de seus alunos por e-mail, etc. Mas isso é perigoso. Porque os nossos contratos com os professores, efetivamente, precisam também ser renegociados, repensados. Precisa existir alguma coisa nova, também para o professor se proteger, para não ser obrigado a ficar respondendo mensagens dos seus alunos às duas da manhã. E outra coisa que eu tenho percebido muito nas interações que eu faço com professores, é que a gente também tem um lugar comum onde a gente fala que professores não gostam de tecnologia. mas na hora em que a gente coloca a tecnologia na mão deles, mesmo que no começo esse uso seja rudimentar, eles vão utilizar. E eles utilizam, e eles perdem os seus medos. Então isso é uma coisa muito interessante. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Bota os dois juntos, eles se resolvem. E por último, eu gostaria de tentar tirar de todos nós um mito. Imigrantes, nós somos imigrantes digitais, eles são nativos digitais, e por isso que eles sabem e nós não sabemos. Imigrantes conseguem se virar em qualquer contexto. Se eu for para os Estados Unidos, porque eu consigo falar inglês, eu não morro de fome. Bota algum desses palestrantes que estão aqui que falam inglês no meio da zenha. Não tenho tanta certeza assim se eles vão conseguir se virar. Então, professores efetivamente têm que trabalhar isso. E para finalizar, a gente tem que ter muito certo na cabeça que a tecnologia até auxilia na mudança do paradigma, mas ela não é a solução. E ela não vai transformar uma boa escola numa má escola. Ela é simplesmente um indutor dos anseios e crenças, da própria escola, daquele lugar onde elas estão. Então, não achem que todas essas maravilhas que serão apresentadas aqui em termos de tecnologia na educação, por si só, vão fazer as nossas escolas melhores. Elas vão simplesmente potencializar os anseios e as crenças do que a gente já tem. Muito obrigado, gente.